Olá pessoal, eu sou o Leonardo Araújo, esse canal é o Vinopax, e hoje estamos aqui para degustar 3 vinhos. Eu estou empolgado com a degustação de hoje, porque são 3, tá? Essa degustação aqui surgiu porque eu comprei um kit da Evino, e quando eu apresentei o kit para vocês, naquele vídeo eu falei da vantagem e desvantagem de comprar um kit, então veio esses vinhos que eu normalmente não compraria, tá? Por quê? Porque essa ideia de vinho europeu ou vinho da comunidade europeia me incomoda um pouco. Mas eu não tenho preconceitos, eu até tinha um preconceito mesmo, vamos falar a verdade, com esse conceito, vou explicar porquê hoje para vocês, e aí nós vamos degustar os 3. Então primeiro eu vou comentar aqui a história disso aqui, da pesquisa que eu fiz, que eu procurei ser, eu estou tentando ser o mais honesto e imparcial possível com esses vinhos, para eliminar esse meu preconceito, essa minha subjetividade, e vamos entender o que tem aqui, tá? Que vinhos são esses? Então o que eu descobri sobre esses vinhos, né? Que vinhos da comunidade europeia, desculpa o francês, eu vou tentar, é Van de la communauté européenne, que esses vinhos, eles podem inclusive ter uvas de mais um país na composição deles. Não é obrigatório, mas é possível, tá? Então você já começa a imaginar aí fatores de qualidade, e é absurdo pensar isso, não, é super possível pensar isso. Você tem produtores que plantam num estado do Brasil e engarrafam num outro, tá? Isso acontece. Então pode acontecer de ter aqui vinho italiano, vinho francês, vinho espanhol, eles terem todos aqui. O que eu consegui descobrir sobre esses vinhos? Eu fui fazer pesquisa, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Esses vinhos foram engarrafados no Languedoc-Russion, sul da França, ali mediterrâneo, né? Bem meio caminho entre Itália e Espanha. Então não tem um indício tão forte, assim, de que esses vinhos misturam uvas. Se fosse coladinho na fronteira, eu ia desconfiar um pouco mais, tá? Então, assim, bem sul da França, bem mediterrâneo ali, tá? Cidade litorânea ali. Mas o engraçado é que eu não achei esses vinhos na França, e nem achei o produtor, porque no rótulo aqui consta LGB. Eu não achei o produtor na França. Eu procurei no Google, no Google francês, e fui para a base de dados de vinho francesa, tá? No Van Vim, que chama que é uma base de dados de vinho francesa, e não achei o produtor. Se bem que com essa sigla também estava difícil. Achei a região, mas mesmo dentro da região, não encontrei o produtor. Então o que nós vamos procurar identificar aqui, né? Tudo nos remete a um vinho simples. E em termos de França, a região faz diferença, tá? O que eu vou falar não é uma regra absoluta, mas é uma tendência. Qual é a tendência? A tendência é, na França, se você tem uma pequena região, o vinho da região, ele tende a ser superior ao vinho da região maior. Exemplo, vamos pegar 100 milhão, né? Ali dentro da região de Bordeaux, na margem direita do rio. Então você tem a pequena região 100 milhão. Se você pegar os vinhos rotulados pela apelação 100 milhão, ele você considera já uma alguma qualidade. Se você pegar a apelação Bordeaux, você espera menos qualidade. É uma tendência nesse sentido. Aí se você pensar, se existisse uma denominação francês, vinho francês, mais ampla ainda a tendência de menos qualidade. Gente, nós estamos no próximo passo aqui, que é vinho europeu. É isso que está dito, entendeu? Então a espera é de menos qualidade ainda, tá? Minha hipótese, gente, é pura hipótese isso, tá? É que esses vinhos aqui, eu já até comentei no outro vídeo, Esses vinhos aqui tendem a custar menos de um euro, tá? Lá, para comprar lá, né? E vamos imaginar, o importador foi lá e comprou, pagou menos de um euro na garrafa. Tá? Quando muito, um euro e meio, né? Então faz as contas. Mas isso é um chute meu, mas eu acho que eu não estou chutando tão longe. Tá? Mas agora vamos pensar em termos dos vinhos aqui, né? Eu achei no mercado brasileiro, tá? O Le Plivier, vou tentar aqui um francês melhor, Le Plivier, por R$45,00 vendendo em outro lugar que não é evino. E, gente, acredite se quiser, achei o Rote Conte por R$90,00, tá? Eu quase caí para trás. Então, cuidado, tá? Na evino, no kit, eles saíram por nem R$30,00. Eles não custaram R$30,00, custaram em R$28,00, R$29,00. Então, é... Para para pensar, tá? Cuidado comprando vinho, eles aí, em lugares menos conhecidos, no mercado livre, que é meio doido. Não era no mercado livre, era em lojas online, que eu achei esses preços. Mas, gente, meio absurdo os preços, tá? O triplo do que paga na evino, tá demais, né? Passou qualquer limite. Então, tem gente aproveitando esses rótulos franceses, que dão uma impressão de qualidade, para tentar enrolar o consumidor. Não é o caso da evino. A evino está vendendo aqui por... Vamos aqui, arredondar, por R$30,00? É, vamos descobrir agora, né? Que vamos fazer a degustação, tá? Então, para tentar ser o mais imparcial possível com eles, eu deixei aberto aqui, cerca de 30 ou 40 minutos, que é para abrir, para dar aquela coisa de abrir a garrafa, o vinho está fechado. E você, aí, faz um julgamento com o vinho fechado ainda. 30 minutinhos, já deu para o vinho dar uma respirada, especialmente vinhos jovens. Estão falando que vinhos de 2019. E olha que interessante. Os três são do mesmo produtor mesmo, tá? Não sei se eu destaquei isso bem. Eles são do mesmo produtor, tá? Então, dessa LGB, misteriosa LGB, tá? Mas, então, eu vou tirar as garrafas aqui. Deixa eu até mostrar as rótulos para vocês antes de tirar. Ver se vocês veem mais de perto. Esse aqui é o Chateau Saint-Louis, tá? 2019. 2019, uma coisa interessante sobre eles, eles têm 11 de gradação alcoólica, uma gradação razoavelmente baixa. A gente está muito acostumado com vinhos de 12, 12,5. É muito comum nos vinhos da América do Sul, aqui, você está acostumado com vinhos de 13, 13,5 por baixo. Eu não tenho problemas nenhum, a princípio, com isso, contanto que o vinho esteja equilibrado, tá? Não acho que é um grande problema de qualidade. Mas, então, eu vou passar aqui para o próximo, que é o Rotkont. Tá? Tá aí. E ele tem aqui, né? Vamos lá, com o Monoté Ropén, ele declara isso. Qualité Premium. E mise en bote en France. E vamos ver isso aqui. Le Pluvio. Achei engraçado esse nome, porque ele meio que testemunha contra o vinho. Uma coisa que você não quer no vinho, é que você tenha uma região que chove muito na época da colheita. E ele está chamando o vinho de ô chuvoso. Então, assim, eu achei engraçado, tá? E esse aqui, ele fala assim, mise en bote, dan no ché. E aqui fala, RGB, Le Caillat, que é o local, né? Le Caillat, France. E aqui, vinho e ron tradicion. Então, eles... São do mesmo produtor, e cada rótulo traz um tipo diferente de formação, que está ligado à qualidade em vinho francês, mas sem exagerar muito. Eles não forçaram a mão, não falaram nada que é proibido falar. E vamos, então, passar à degustação, tá? Eu estou aqui com três taças, eu identifiquei as taças. O verde, então, é o primeiro vinho. O Saint-Louis. O azul é o Rote-Conte. E o roxinho é o Le Pliviot, tá? Vamos, então, aqui, provar esses vinhos e ver, assim, se eu quebro o meu preconceito com eles ou se a gente encontra alguma coisa interessante aqui. Vamos provar esses vinhos, então. Vamos fazer aqui aquela prova rápida, bater, pegar o que o vinho tem e passar para o próximo. Vamos lá, então. A cor. A cor do vinho 1. A cor do vinho 1 é um rubi, bem normal, de vinho jovem mesmo, tá? Ele é até brilhante, sem problemas. Ele é um pouco... Você vê que ele é um pouco... Ele não é tão escuro, ele é um vinho claro, translúcido, tá? Dá para ver, meus dedos, passando aqui embaixo da taça. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, vamos tentar ver todos eles aqui juntos. Ficou difícil, muito vinho. Tá? Bom, a cor dele, então, rubi. Vamos ver o aroma. É um vinho que tem uma fruta simples, de baixa intensidade aromática. e eu diria que ele tem uma pegada para o morango, tá? Mas não é aquele morangão que você vê em muitos vinhos do Novo Mundo, não. Vamos usar o sabor. O vinho é muito, muito leve, tá? Dos vinhos mais leves, que eu já provei aqui em vídeo do canal. Ainda assim, ele é seco, tem tanino, e ele tem um final que aquece, mas não é muito incômodo. Vamos para o vinho 2. A cor é muito parecida. Deixa eu fazer a comparação. O legal de vir tomar vinho junto é a comparação. Ele é um pouquinho mais, um pouquinho mais acastanhado que o 1, tá? Aroma. Um aroma bem mais doce. Me remete à cereja, à cereja em calda, tá? A comparação fica muito clara. Também levíssimo, menos seco, menos tânico, em ambos. Para mim, falta um pouquinho de acidez, tá? Vamos para o terceiro vinho. Também bem translúcido. Ele não ruma para o castanho, ele ruma para uma cor, inclusive inferior aos os demais, tá? Um tom mais claro que os outros. Aroma. O aroma dele, um pouquinho mais, lembrando um aroma animal, tá? Mas não, mas assim, são aromas muito delicados, esses vinhos. Eu não diria que ele, o aroma são pouco intensos, são média intensidade. mas também de baixa complexidade. Vamos ver o paladar. Também pouco corpo. Tâninos intermediários, aqui na correlação, tá? E também, é, uma acidez abaixo do que eu estou acostumado. Então, primeira coisa, não peguei indícios que eles não são vinhos franceses, estão nios com cara de França. Mas são vinhos muito leves, de corpo baixíssimo, tá? É, que podem vir até agradar algumas pessoas, tá? Que se você gosta de vinho leve, de vinho sutil, que não tem muitos ataques em boca, especialmente o 2, vai agradar muito. Todos eles, são vinhos leves, mas o 2, ainda mais adocicado, vai agradar, vai agradar, esse perfil de amante do vinho. Porém, é, o que acontece? Por 30 reais, eu tenho certeza que você vai achar um espanhol melhor que esses vinhos aqui, que está disponível no mercado nacional. Você vai achar vinhos nacionais melhores do que eles, tá? Então, o que acontece? Acaba que você tem opções melhores. Se você tem opções melhores, por que você vai comprar esses vinhos? Esse é o meu resultado da negociação. Não estou dizendo que os vinhos são ruins, nem que não tenha um público para eles, tá? Tem público para esses vinhos. Até estou surpreso. Foi um pouquinho melhor do que eu imaginava diante de tudo aquilo que eu falei antes para vocês, tá? Mas eu diria o seguinte, se eles fossem competir no Brasil, eles se competirem com o vinho de 20 reais no Brasil, que tem vinho fino no Brasil de 20, 22 reais, tem, tem, tá? E é essa faixa que eles vão competir e não do 30 reais, que nós estamos falando de 20 para 30, 50% a mais, 10 reais a mais, tá? Faz muita diferença, né? Nesse valor, né? Então, é isso, pessoal. Queria trazer aqui para vocês uma negociação que me interessou para provar três vinhos assim, chapulhetado em cima do outro e no estilo que eu gosto de fazer que é abrir muito vinho para comparar. Espero que vocês tenham gostado. não esqueçam, curtam, inscrevam-se, adicionem a gente lá no Instagram também e vem com a gente construir um mundo vinho sem pose. Tchau,